Bom dia! Bom dia, bom dia! Estamos aqui, são 10 horas, 10 horas da manhã, estamos brincando Enquanto o Ribeiro tá arrumando as coisas A Val que vai nos ajudar hoje a arrumar a festa do Natal também tá lá em cima E eu estou aqui embaixo com os meus pitocos fedidos Quem vai tomar banho já já? Quem tá fedido? Cadê o Gui? Não dá pra ver as carninhas dele Prontinha! Gente, eu tô com os cílios, mas agora eu estou com os cílios Depois de um postiço aqui em cima Eu tô até evitando ao máximo colocar, mas não tinha como, gente Como que eu vou ficar careca hoje? Eu sou viciada em cílios, então colocar depois eu tiro E a semana eu deixo sem Estou pronta, estou com esse macaquinho da Vistami Lindo, verde, agora eu vou colocar o meu sapato E vamos, ninguém chegou ainda, tá? São duas e dois Aquelas, né? Bem casual, mas a gente marca o azul O povo deve estar chegando, acaso Tem um borrão aqui Tem um borrão, peraí, gente Agora, vamos lá, costir Olha como transformaram a brinquedoteca, gente Que legal Rick, deixa eu ver seu dinossauro Mostra aqui Uau! Meu Deus, ele tá muito gato, meu Deus Olha que legal, meu Deus Meu, isso aqui é tapete sensorial Sensacional Ali vai ter hortinha Vai ter massinha de comestível Olha os tapetes, gente É a Dani, viu, que faz É a Dani e Ramos De eventos Olha que legal, acerte o alvo nos números Ali tem um monte de coisa também Temos Mandy já aqui Mandy Ribas O bunda seca? Bunda seca? Oi Fala oi Meu blog A bunda seca, bunda sequinho, bunda sequininho E o bunda secão é o Fábio O Fábio é o bundão secão Bundão secão Deixa a mamãe ver Nossa! De novo Olha de novo Olha a princesa A princesa da Ana aqui também Olha aqui, gente Joga, Gui Joga, meu amor Eita! Ela adora tatuagem, né? Essa é a Mel Ai meu Deus, pera A Mel A Mel, a Mel é Você sabia, amiga? Não, amiga, é a Mel Ah, eu sei Não, é Porque ela é a Mel Amiga, o problema é que você ainda veste é igual Pra confundir mais É que eu não consigo tirar a pegada da roupa igual Se eu tivesse gêmeas, eu ia fazer a mesma coisa Eu não tenho, eu visto Eu tenho menino e menino visto Então, pois é Eu não sou uma camiseta igual Igual Igual, né? Ah, é tão lindo Eu adoro Vocês vão colorir, Eva Vocês querem colorir? Eu quero colorir Que cor você quer, Henrique? Azul Azul? E eu quero rosa Você quer rosa? Lele, que cor você vai querer? A vacina, Lele? Lele? Vamos abrir a roda? Vamos atrás um pouquinho Você está bom aqui Sinta aqui, ó Isso Vamos, vamos Essa tem uma competição? É uma competição, Júnior Competição Punda seca Vem aqui, amiga Todas, né? Naigabipangeli Um, dois Vai gritar Ela já ia pular no piscina Com certeza Vamos lá Um, dois Três e Pode melhorar Mas ela representou o time, hein? Ela levou o time inteiro Quer ver, ó Vamos de novo Um, dois Três e Entendi Entendi Agora vamos para a equipe verde Três, hein? Um, dois Três e Não, cara Eu tenho que ver de novo Calma Vocês vão entender De novo, tá? Um Dois Três e Tá confirmado Eu falei assim Um grito da equipe verde Aí cheguei nele ali Ah 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 Conteçando aí direito, hein? Estamos preparados? Podemos começar? Sim Todo mundo entendeu? Alguma dúvida? De frente pra mim os dois Encaixa o paquete Isso Só que aí o último tem que vir pra frente, beleza? Então vamos lá, hein? Cinco Quatro Três Dois Um E Valeu! 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 Continua! 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 Passa! Continua! Continua a dança! Vai! Mais rápido! Passa pra ela! Vem! 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 Fala aqui Olha o segredo O segredo é brincar e sem o que? Sem derrubar o copo Isso é brincar Oh meu Deus Então vamos fazer um sentido Chegar primeiro, vem isso Isso, é só uma vez, só pra desempatar Beleza? É a chance de recuperar Atenção Você brinou o gás É daquele Mesma coisa, beleza? Isso, então vamos lá Um Dois Três E foi! Entra sempre no meu garandense Olha Olha Fala Olha o papá do meu neném Né filho? Já estão todos mandando as coisas A festa tá acabando Mas o aluno tá com fome Olha Olha, tá gostoso esse Kiko? Né amiga? Acabou? Acabou Chega, agora é o ano que vem É, só o ano que vem E esse neném já foi comer Já foi comer Opa 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 Você não tá com fome, Henrique? Ah, não vai embora? Não, elas vão ficar Não, Lelê Né Mimi? Eu também 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 não, Lelê vai ficar Né Lelê Ô Henrique, você quer que você não tá com fome? Não A gente vai fazer leisando A gente vai fazer leisando A gente vai fazer leisando Eles vão ficar Qualquer três dias Só Tipo assim Coutinho dentro do navio Eu falei assim Se fosse a Babi e o Gui Nesses três dias Eu não queria conhecer A gente vai fazer leisando Porta por porta Pra conhecer os quartos Individualmente Que dá o leisando Aí vamos ser Como é o quarto com a maranda Aí vamos ser Como é o quarto com a genelinha Aí vamos ser Amiga Mas vocês imaginam A mulher com bebida Nossa 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 Terceiro filho Tá, 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 tá Deixa eu ver minha mãe Ai, fez pão de queijo Deixa eu experimentar Deixa a mamãe comer Vamos ver Hum, tá muito gostoso Experimenta você Agora é o fim da noite Mimi comendo Nossa, eu nunca vi a Mimi comer Linguiça Tava com fome Você já Olha o tanto de salgadinho Que a gente devorou, né, Drede Foi meu jantar Foi meu Principalmente o chocolate Aqui, maravilhoso Mas tem menina de papá Que eu pego o fim Mais chachá Olha o outro Ih, bom Tá bom? Eu pego o de laranja É, essa gente Tudo organizado Vocês acreditam? O Guilherme acendeu Uma luz só da minha árvore Real Tá tudo limpinho Real Aqui, ó Vocês vão nanar? Ai, meu Deus Vamos lá nanar no quarto Do Henrique e Mimi Sim Sim E você também quer, Miguel? Sujo Eu tô até Olha o pé da Nossa Olha o pé da mamãe Deixa eu ver Nossa Deixa eu ver Nossa 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 O seu tá sujo Titi Ô, outro bravo Tá muito cuidado Tá tudo sujo Opa Nudes Vamos encerrar o vlog Por aqui Agora na cama Podres Né, amor? É Chega, né? Chega Um beijo, gente Fui Tchau 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 Tchau